O site Araguaia Notícia traz informações de uma situação de um assalto que aconteceu na rodovia G.O. 174 entre Amorinópolis e Bonte Vidil, na segunda-feira, dia 28, que foi solucionado por parte da Polícia Militar, com atuação também de policiais militares da cidade de Iporá e Araçu. Quatro bandidos roubaram uma carreta com carga e deixaram o motorista num cativeiro sob ameaça de arma de fogo até por volta das 17 horas. Acompanha o momento de emoção em que os policiais conseguiram encontrar o cativeiro. Na sequência, os policiais levaram a vítima até o reencontro com a esposa, onde houve muita emoção em um posto de combustíveis. Parabéns! 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 Parabéns, pessoal! Os policiais acharam a vítima no cativeiro, no meio do mato, após rastrearem a localização do celular do carreteiro. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar da cidade de Iporá, com apoio de Araçu. Nós queremos parabenizar os policiais que estiveram atuando nesta ocorrência, mostrando a importância da parceria do trabalho da Polícia com a comunidade. Este é o site Araguaia Notícia, com a cobertura total do que acontece na região do Vale da Araguaia e também no Oeste Goiano, fazendo a integração da nossa região. Acompanhe nossas informações na rede social do site Araguaia Notícia.